Aqui neste curso você aprenderá a mexer com Unity, Photoshop, Flash, ZBrush, ColorDraw e 3DS Max. Seja um profissional completo, seja você designer. Clique no vídeo e adquire este curso. Vire um profissional da área de designer. Vire um profissional. Vire um profissional. Vire um profissional. Legenda por Sônia Ruberti